Tem dia que o voo parece que você está no Velho Oeste mesmo, porque é complicado, é pauleira mesmo. E tem os dias também tranquilos. Você vê nesse voo que eu vou mostrar agora como é que é a tranquilidade. Eu inclusive fico ligando para os meus amigos. Então vamos ver um voo na tranquilidade. Vamos lá. 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 Vou desligar essa porra aqui que tá fazendo muito barulho Desliguei já, olha aí Pronto, agora pode falar, tudo bom? Vamos nessa mano Tchau 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 Tchau